No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho de algumas coisas que a filosofia mudou em mim. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballon, você está no VEDA. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que a filosofia mudou em mim, ou seja, o que eu percebo em mim mesmo que não seria desse jeito se não fosse a filosofia. Uma das primeiras coisas que eu acho que a filosofia muda nas pessoas, isso não só em mim, sabe, é o interesse que a gente tem pela leitura. Quanto que isso muda a partir do momento que a gente se aproxima da filosofia. O objeto de leitura da filosofia é o pensamento, é a argumentação. E essa argumentação, ela é mantida nos livros, ela é mantida durante os séculos nos livros. Não há outro lugar que a gente possa, de maneira primária, procurar essa argumentação, conhecer as argumentações filosóficas, se não nos livros. Segunda coisa que eu acho que a filosofia mudou em mim, e pode ter mudado em muitos de vocês que estão aí do outro lado, é o seguinte, a filosofia me deixou mais triste. Calma, calma, que eu explico. Eu não estou querendo dizer que eu estou emocionalmente mais triste por causa da filosofia, que os meus sentimentos estão cada vez mais pessimistas. Não, não é isso. A noção de tristeza da filosofia é de que a filosofia, ela nos abala em suas questões. Não tem como você se aproximar do pensamento filosófico e não se entristecer. É um entristecimento do pensamento, da gente se reconhecer, assim como Sócrates, em primeiro momento, como muito ignorante em relação às muitas questões do mundo, e em segundo momento a gente se entristece porque parece que o pensamento humano, muitas vezes, é um instrumento que ou é mal usado, ou, se usado, ele não é perfeito na sua tentativa de conhecer a realidade. A próxima é a seguinte. A filosofia me deixou um pouco mais cético. E eu acho que também esse é um dos papéis da filosofia. Nem que seja num momento inicial. Se as suas questões não forem abaladas pela filosofia, questões de existência, questões de conhecimento, ou até mesmo questões antropológicas, se o conhecimento filosófico não abalar as suas questões e, principalmente, as suas certezas, você não está fazendo filosofia direito. Por isso, também, a filosofia me deixou mais calmo. Não também aqui no sentido emocional da palavra, mas no sentido de pensamento. Muitas vezes nós estamos embutidos numa sociedade que prioriza a pressa, a correria, um pensamento raso, mas também muito rápido, cheio de conclusões imediatas. E a filosofia não trabalha com esse tipo de pensamento. A filosofia, ela prevê argumentação, como eu já disse, mas também uma calma na análise, uma calma na comparação, uma calma na audição, uma não precipitação das conclusões. Então, eu preciso confessar que eu era muito mais ansioso no pensamento, sabe, para falar, para pensar, para agir, para apontar coisas, mas a filosofia me deixou mais calmo. A filosofia também me deixou mais curioso. Já é da minha personalidade ser curioso. Mas, com a filosofia, esse tipo de comportamento chegou a um nível um pouco mais elevado. Não para saber a vida dos outros, ou para saber fofoca, né, disso que eu estou falando. Mas curioso para não parar sempre nas aparências, para não parar sempre na proposição. Eu sempre tenho curiosidade para perguntar de onde isso veio, quem falou, por que falou, qual a relação esse tipo de conclusão estabelece com o mundo ou com outras conclusões. Quer dizer, a gente sempre fica querendo saber mais, 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 mais. Se a gente conhece o pensamento de alguém, a gente conhece, então, esse alguém, esse autor, esse filósofo. E depois a gente quer saber a vida dele, a gente quer saber com quem ele se relacionou, o que ele leu, o que ele pensou, quais são as conclusões que estão escondidas do pensamento dele, ou que tipo de coisa ele não publicou. A filosofia também me deixou mais insatisfeito. A filosofia não serve para acalmar ninguém. Esse é o tipo de objetivo de outras áreas do conhecimento, menos da filosofia. E talvez da arte também. Mas a filosofia, ela não acalma, ela inquieta. E eu me tornei uma pessoa inquieta, tanto no quesito da curiosidade, tanto no quesito do pensamento, mas também no quesito de pesquisa. Eu sou sempre inquieto, eu nunca estou satisfeito com as respostas. Muito ligado com aquela noção que eu já comentei aqui com vocês, de que eu me sinto cada vez mais ignorante. Então essa inquietação é por saber mais, é por buscar mais. Mas por isso também, a filosofia me tornou mais ouvinte. Sabe? Às vezes a gente fala demais, a gente se precipita e depois se arrepende. Às vezes a gente propõe coisas no impulso, na força do momento, empurrado por paixões exacerbadas. Mas quando a gente se aproxima da filosofia, a gente aprende a ser um pouco mais ouvinte. Ouvir o que o outro está falando, o que ele quer dizer, ouvir até mesmo o que ele não diz, ouvir o silêncio dele. E quando eu falo no outro, eu estou me referindo não só a comportamento de relações humanas, mas também do comportamento de você quando você lê um texto filosófico, quando você lê ou ouve algum filósofo. Nesse sentido, você abre os ouvidos e não fica preso somente àquilo que você acha que já sabe do outro, ou àquilo que você já tem de pré-estabelecido, de pré-conceito. Então, ali você se abre para encontrar, para conhecer, para reconhecer aquilo que você não tinha visto ainda. Ninguém tem em si mesmo, nas mãos, a razão, a questão final das coisas. Por hoje é só. A gente se vê amanhã.